Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Fliperamo e nesse vídeo trazemos para vocês o mais novo jogo que eu acabei de baixar lá do Play Store Esse se chama Sobrevivência Após o Amanhã e se você quiser experimentar, basta você entrar lá no Play Store e digitar isso aí, o jogo é recém lançado Não faz muito tempo que foi lançado não, estamos aqui aprendendo, então peço desculpa pela nubeza, defender você mesmo, se defender Aparentemente é um negócio legal, negócio bom assim de jogar Aparentemente vamos ver aqui mais para frente, vamos ver Vocês podem ver aí um FPS Zumbi, tem que matar zumbi O sistema Android, esse aqui o visual está legal, tá bonito, tá bonito Está emissão com sucesso Survival After Tomorrow, é o nome em inglês aí O que incomoda um pouco são os anúncios, tá, por ser um game, um game de graça No Android Então vocês vão se deparar aí com alguns anúncios, mas é só esperar, fechar e correr por abraço Beleza Free Gold, o que seria isso aqui, enter the shop Deixa eu ver aqui, comprar band-aids Vamos voltar, vamos voltar, como é que volta Vamos voltar na flecha Tá Tá Imagino que essa aqui seja a próxima a defender sua posição por 70 segundos Aí é A gente vai ter que ver Vamos lá. Beleza pessoal, conseguimos aí a segunda missão, tá? Pra quem não é acostumado a jogar assim com a tela do celular, como eu, tem um pouco de dificuldade aqui, mas conforme vai pegando o jeito, vai se dando melhor aí. Bom, aqui ele vai pedir pra fazer a autenticação, eu acho. No Google Play, então vamos pular essa parte aqui e já vamos direto pra missão. O que faz, vamos ver se temos alguma coisa a mais que podemos... Vamos lá. Objetivo, chegar na loja de armas. Opa! 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 Ah, tem uma mira aqui também. Posso recarregar aqui O pente Você pegou 26 dólares Bala nele Bala nele Bala nele Meu Deus do céu O cara veio por trás aqui Rapaz do céu Vou sair daqui Antes que ele venha Tá uma área segura aqui E aí Caraca por trás Quilo Ali tem um mapa ali Se eu soubesse olhar no mapa E ver que tem Cumbis vindo Seria mais fácil Vamos lá Acho que tem algo aqui Ali a nossa loja de armas Beleza Objetivo completo Com sucesso Pegamos 585 dólares E fomos para o próximo nível Tá um anúnciozinho chato aí Mas fazer o que Um jogo de graça Então não devemos reclamar Novos bens Disponível na loja Mesmo que tem aqui Joga as missões diárias E ganha ouro Tem um cassino Vamos rodar o bicho aqui Não sei nem o Tá como novos aqui agora Vamos lá Vamos lá Se defender por 160 segundos Anún para o próximo nível Amém Agora Ame Engale Doug hoxe Ame Css Enfile Despertão Tsun Ame Ad Art Target Vamos lá. 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 Eu entrei num lugar aqui que não era pra entrar não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saia daí louco. Saia. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Já tô aí metendo bala. Vamos lá. 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 da missão, essa daqui é defender os objetos que eles vão tentar destruir, eita, que bosta, objeto destruído, vamos tentar mais uma vez, vamos lá, vamos tentar a última pessoal então para o game play não ficar muito extenso, aqui a gente começou de um lugar, a gente começou aqui de um lugar mais, aqui tem outro aqui ó, são esses escudinhos aqui em vermelho, tem zumbi chegando, tem zumbi que vai vir por aqui, e já tem um meio que colocar, é, são um pouco mais difíceis, isso daqui viu, ainda a gente protegeu, e aqui tem um sistema aqui que você, acho que deve ter pegado o outro, é, seu objetivo é um pouco mais difícil aí, mas é isso aí então pessoal, tá, lembrando aí, o survivor after tomorrow, nome em português, é, sobrevivência após o amanhã, se você gostou do jogo, baixe aí na play store, só pesquisar por esse nome aí tá, entrar na play store do celular de vocês, pesquisar por esse nome, e jogar esse jogo aí que, adorei, gostei desse jogo aqui, muito bom, tá, talvez a gente traz mais gameplays dele aqui no canal, então a gente vai ficando por aqui, se inscreve no canal, se estiver aqui pela primeira vez, deixe seu like se já for inscrito, vamos ficando por aqui, e até o próximo vídeo, valeu! E aí